Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você assiste esse programa pela internet a qualquer hora, no site, na minha fanpage. Acompanhe esse trabalho para você compreender a metafísica da saúde e a importância da cromoterapia no seu dia a dia. Nós avaliamos a questão física e a relação com os aspectos emocionais. Então, se você tem uma doença, há sempre uma emoção em desequilíbrio. E você, quando tem essa consciência, vai poder interferir no quadro físico para melhorar a sua doença, além de todo o tratamento, com uma consciência metafísica que leva você a estabilizar as suas emoções. Para isso, o Metafísica da Saúde está sempre dando dicas extraordinárias no programa que você acompanha pelo Val Capelli Metafísico no YouTube e Val Capelli Oficial no Facebook. Está vendo? Pode deixar suas perguntas, ir acompanhando esse programa para a gente ter sempre essa troca gostosa de energia. Divulgue isso. Se há alguém doente, existe uma coisa acontecendo com a pessoa dentro dela, que às vezes nem ela se deu conta, do mal que isso está fazendo com ela. E quando você tem consciência e reorganiza as suas emoções, a saúde é seu presente. Nós sempre falamos de doença e emoção, mas não dispensa o tratamento médico. Procure o médico, faça o tratamento físico, clínico, medicamentoso, mas não é só isso. Claro que o teu corpo, aleatoriamente, não altera as funções. As suas emoções bombardeiam ele, provocam toda essa alteração patológica e a doença vem mostrando que alguma coisa não anda bem dentro de você. E vamos às perguntas que o melhor exemplo para compreender o que acontece com a pessoa quando ela adoece é por meio das perguntas que você faz para nós. Mande sua pergunta, como fez a nossa amiga que colocou. Ival Capelli, acabei de ver um vídeo seu e gostaria de uma explicação sua. Terminei um namoro gostando da pessoa e apareceu uma tosse com catarro. Isso tem alguma ligação? Tem sim. Sabe por quê? Tosse, metafisicamente, é desprender conteúdos profundamente arraigados. Então, no âmbito do relacionamento, existem coisas assim muito encraqueladas dentro de você, muito cristalizadas em você, talvez crenças e talvez mesmo na relação, você criou muitas coisas que não foram boas para o seu relacionamento, tanto que teve o desfecho ruim do fim do relacionamento. Quando você gosta, você faz coisas que ferem, compromete a relação, complica alguém e aí você se machuca e machuca o outro também, a relação chega no fim. Quando você tosse, você está se desprendendo disso. Tosse com catarro é quando você reagiu, quando você esboçou o seu sentimento, quando você, de alguma forma, se manifestou e criou uma crença. Ou seja, aconteceu algo, eu respondi desastrosamente e aí vi que eu mais atrapalho do que ajudo. Acreditei nisso e quando eu estou tossindo, arrancando essa crença de que eu não posso falar, não posso fazer, algum tipo de crença que eu guardei, a tosse vem com catarro, mostrando que eu me protegi, eu respondi, mas mesmo assim não adiantou. Então, você se livra, se liberta para ir numa nova relação. E acompanhando a gente ao vivo, a Helenita Moraes. Minha filha não consegue sair da depressão, mesmo com remédio. Volta às crises. Por quê? Metafisicamente, a depressão é quando a pessoa recolhe os seus talentos, suprime todo o seu potencial. Poderia se explicar assim, uma planta murcha num vaso. Um vaso cheio de terra, com terra adubada, terra fértil, mas a planta não vinga. Metafisicamente, a pessoa está plantada num ambiente onde tem sempre conteúdos para o avivamento dela, mas depende dela. Essa liga, essa pegada, essa interação. Então, o que fazer do lado? Mesmo sendo filha, dói muito, eu sei. Mas apenas ofertar possibilidades. O que você faz para uma planta pegar? Cuida da terra, coloca uma aguinha, vibra para que ela vingue com esse terreno promissor. Crie um ambiente que vale a pena, propicie alternativas para a pessoa abraçar causas, mas lembre do nosso limite. Sobre o outro, temos limitação. Se tivéssemos um poder, definiríamos a pegada da pessoa, mas não temos esse poder sobre o outro. Temos um poder absoluto sobre nós mesmos, mas o outro depende dele. Portanto, está aí, Helenita, sua filha, você tem muito carinho e o que pode fazer? Cuide do vaso da realidade, do dia a dia, como quem está preparando a terra, umedecendo a terra, dê carinho, dê condições e espera que ela atraque. É o que você pode fazer de melhor. Compreende, esteja do lado, mas é um ser se fazendo com você e depende das condições que esse ser traz de dentro dele para interagir com a realidade. Então, aí você tem toda uma necessidade, às vezes, de um trabalho psicológico, não só medicamentoso, mas psicológico também, para que o psicólogo possa olhar o que é tão difícil para a pessoa emplacar na vida. Quais são os seus maiores medos, suas maiores dificuldades, para que vá fortalecendo ela emocionalmente. Coisa que nem sempre você consegue fazer, Helenita. Mas você pode estar com ela, dar carinho a ela e criar condições para que ela venha com todo o potencial dela. Oi, Val Capelli, tudo bem? Aqui é a Marina. Tudo bem, Marina? Gostoso, olha. Eu assisti uns vídeos pelo YouTube sobre artrite, artrite reumatose e também reumatóide, artrite reumatóide e artrose. Por sinal, são muitos esclarecedores. Então, você viu, vai lá no YouTube, procura esse tema, que você vai ter um vídeo sensacional falando a respeito. A pergunta é, posso colocar luz azul para todos esses casos acima? E por quanto tempo? Olha só. Pega uma lanterna de cromoterapia, mas não precisa ser lanterna, uma lâmpada azul. Essa é uma lanterna que ela permite até que você utilize um cristal e assim possa fazer uma aplicação. Seja dirigida à luz, se você pegar uma lâmpada verde, por exemplo, você vai fazer esse movimento nas articulações que mais dói. Aqui com o cristal ele potencializa. Use o verde por uns 2, 3 minutos e o azul por uns 10, 15 minutos. Então, verde e depois o azul nas articulações mais afetadas por artrite, artrite reumatóide e também artrose. E a próxima pergunta, vamos ver então. Ao vivo está também a Márcia Barbosa. Bom dia, Val Capelli e equipe. Olha lá, a Gleides acompanhando, nossa equipe aqui, transmitindo para você esse trabalho. Poderia falar sobre criança que já nasce com alergia alimentar? Muito obrigado. Alergia, metafisicamente, é um estado de alerta. É uma prontidão demasiada que a pessoa traz quando nasce já profundamente arraigada. Então, ela nasce em prontidão. Ela nasce já com um estado de alerta ativado no seu profundo ser. Então, esse alerta às situações da vida, às ocorrências do cotidiano, mobiliza o corpo no sentido de estartar reações alérgicas. A alimento. Sabe o que seria muito bom, Márcia? Se você descobrisse a que tipo de alimento. Porque, assim, alimento metafisicamente são acontecimentos. Até rima, né? Você não vai esquecer. Alimento, acontecimento. Quais são os acontecimentos que ativam o estado de alerta desse ser? Aí você vai poder compreender onde ele tem mais vulnerabilidade, para lidar com o que ele tem mais dificuldade, onde estão os seus maiores medos, em que ocorrência depende do alimento. Então, metafisicamente, alergia alimentar trata-se de alerta a acontecimentos. Um estado de alerta muito grande. Como tratar ele? Lidar com ele nesse estado emocional todo? Márcia, mas aguarda. Pois é. Já nasceu, é profundamente arraigado, mas vai vendo a idade dele e vai falando relaxa, confia, a mãe está aqui, acredita, a natureza é amiga, a mãe natureza. Olha só, você estaria baixando a guarda, baixando esse estado de irritabilidade, de emoção mais exacerbada, para que ele realmente lide com os acontecimentos com menos atropelo. Boa tarde, gostaria de saber mais sobre celulite, por favor. Olha só, a celulite, às vezes existe uma má drenagem linfática, geralmente na região das pernas, e, claro, a gente conhece esses blocos de gordura que vão se formando aquelas saliências na perna, fisicamente, sabemos que é importante prevenir, evitando o refrigerante, toda aquela lista, e metafisicamente. Importante, quais são as emoções? Eu não tenho por hábito recorrer a mim mesmo, ao longo do caminho, eu não volto a mim. Está gostoso fazer isso? Eu estou me levando na situação? Eu estou me sentindo bem nessa ocasião? Então, em vez da pessoa estar com ela o tempo todo e se lançando nas coisas que está fazendo, ela acaba criando um estado um pouco contido, bloqueado, no tocante ao que tem dentro de si. Você gosta mesmo de ir por aí? Você gosta mesmo de fazer isso? Será que é assim mesmo o que você prefere? Essas perguntas são questionamentos que fazem você voltar a si. e quando você volta a si, nesse estado assim mais conectado a si mesmo, a sua fluidez é melhor, tua mobilidade é melhor, você vai se sentir mais em casa, mais dentro de si mesmo, em todos os passos da vida, em todos os caminhos que você escolher. Está vendo? Evite ser o lítio se incluindo na realidade. Evite ser o lítio compreendendo o seu potencial e dê o melhor de si no cotidiano. Eu quero fazer um convite a você. Visite o nosso site. Gente, tem toda a nossa programação. Está maravilhoso. Este programa fica na home do site por uma semana. E você pode assistir quantas vezes quiser, compartilhar, mandar para alguém para que a pessoa trabalhe a cabeça para ela não adoecer. E o site, além disso, tem toda a programação. Vou estar agora no domingo em São José dos Campos, no evento do Satospe, é o quarto simpósio de acupuntura e massoterapia no Vale do Paraíba. Eu vou estar falando de manhã uma palestra sobre o segredo das cores e à tarde o minicurso Você é a causa de tudo. Então, aí em São José dos Campos e em novembro o Rio de Janeiro. Olha, pessoal do Rio, sexta-feira, sábado, comigo, no Rio, agora em novembro. Entra no site, conheça os temas e toda a nossa programação. A Ágata está ao vivo. Olá, Ágata. Bom dia, ela diz. Uau, bom dia. Quando temos vários quadros alérgicos no corpo, o que seria? Você viu, Ágata? Um estado de alerta muito grande a várias qualidades suas que não consegue verter. Alergia nas mãos. Eu fico alerta porque me boicotam, não me deixam fazer. Alergia nas pernas. Eu fico alerta porque no caminho sempre acontece um impedimento. Alergia nessa região torácica. Eu fico alerta porque sempre que eu gosto me boicota. Tá vendo? Alergia nas costas. Tudo que eu vivenciei ainda é um risco muito grande e eu fico muito alerta para não viver tudo de ruim que foi lá atrás. Tá vendo? Quanta coisa. Baixa a guarda você que tem alergia. Se entregue de peito aberto. Confie na vida. Seja cada vez mais pleno em si e despojado para viver intensamente a sua realidade cotidiana. E a Camila Camila Araújo beijo querida tá acompanhando a gente pelo Facebook olha só. Sinusite metafisicamente um estado de alerta alerta muito grande as pessoas que estão logo à sua frente. Esse estado de inflamação que aloja nos seios paranasais e frontais mostra que você tem um quadro muito fervilhante. Eu disse alerta porque eu tô saindo da alergia alergia alerta. Sinusite é uma inflamação então é uma irritabilidade só corrigindo essa questão não é estado de alerta aí alergia que aí até a rinite tem um processo de reação alérgica. Na sinusite é um estado de irritabilidade de frustração a pessoa deposita muito desejo ela fica muito esperançosa você tem muita expectativa sobre os outros você que sofre de sinusite tem um toque a você tire a expectativa sobre os outros não espere que as pessoas correspondam aí é como elas não correspondam aquilo que você espera dela você se irrita então veja toda essa indignação para com as pessoas mais próximas de si que causa aí o processo inflamatório da sinusite está dentro de você pela forma como você se dirige ao mundo você espera que o mundo se envolva com você seja parceiro seu e que todos principalmente aqueles bem à sua frente não decepcionem você correspondam aos seus anseios em relação a ele doce ilusão olha a sinusite vem mostrando que você faz expectativa demais e quando a pessoa faz expectativa sobre ela mesmo é rinite e ela fica alerta e sim que é uma reação alérgica da rinite ao fato dela não dar conta dela não corresponder dela deixar a desejar então quem faz muita expectativa sobre si mesmo rinite quem faz muita expectativa sobre os outros à sua volta sinusite está vendo quanta coisa gente eu estou respondendo conforme as perguntas chegam mas isso trata de 30 anos de pesquisa nessa obra extraordinária de metafísica da saúde que você encontra em todas as livrarias o volume 5 inclusive nós colocamos um índice remissivo que vai tratar das doenças assim em todas as obras então você tem o volume 5 sabe que rinite sinusite está no volume 1 que eu escrevi há 20 anos atrás fiz tudo uma pesquisa aí você vai lá no volume 1 na página específica e vai ler exatamente o que eu te disse aqui e muito mais que tem no livro para você acompanhar e olha só a Gleide está dando um toque tem muitas pessoas acompanhando ao vivo toda quarta-feira às 10 horas estamos aqui ao vivo falando com você e você pode realmente conversar com a gente mandando o seu recado olha só olá surgiu uma dúvida que não consigo encontrar resposta eu acompanho os sinais do meu corpo sempre com a sua ajuda e ultimamente eu percebi que com frequência tenho dado choques quando as pessoas me tocam mas não consegui encontrar resposta para isso obrigado pela oportunidade olha só esses choques que a gente tem é uma descarga de energia é um lampejo de energia a energia está acumulada você está dando choque em tudo que você esbarra sua energia está guardada você encosta nas coisas já dá aquele alerta aquele estalo aquele choque você não está vertendo o seu potencial não está colocando a sua energia tanto que a gente fala quando você está levando muito choque abraça uma árvore caminho descalço na terra porque você descarrega energia mas metafisicamente além dessa descarga de energia é importante você compreender que o teu potencial não está vertendo e aqui é interessante a nossa amiga que acompanha pelo face ela diz assim quando eu esbarro nas pessoas quer dizer quando você está com os outros você não manifesta todo o seu gás todo o seu pique você segura a tua energia se solta se libera deixa de ficar perseguindo pegando o pé não vai falar isso as pessoas podem não gostar eu não vou agradar e se elas me criticarem parou 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 se entrega se lance deliciosamente na realidade que isso é maravilhoso é incrível você vai ser uma pessoa maravilhosa e vai se sentir muito bem principalmente perante os outros além de conquistar é claro e lembrando sempre que no âmbito cromoterápico o rosa é o rosa é a cor do afeto da ternura da docilidade do carinho e você pode realmente utilizar o rosa visualizando para um benefício da sua qualidade afetiva Viviane Dia Saídia ao vivo com a gente no facebook gostaria que você falasse sobre dificuldade de emagrecer mioma no útero e cisto na mama olha só Viviane quanta coisa só emagrecimento eu tenho até um curso estou preparando um trabalho muito bacana sobre emagrecimento você precisa despojar das couraças e se lançar na vida sem medo de ser feliz parar de guardar o seu potencial não temer a vida e realmente executar tudo que você tem de potencial não guarde tudo em camadas adiposas realize tudo porque a vida é passageira e vale a pena você se realiza mioma no útero é quando você não preserva as suas qualidades ou seja você não reconhece sua natureza não permanece do seu lado não fecha consigo você diz muito não a si mesma é importante que você se dê as mãos fique do seu lado preservando sua natureza mioma eu coloco no volume 3 de metafísica da saúde falei por exemplo de emagrecer também no volume 3 nós temos o sistema o sistema endócrino na glândula tireoide eu falo de emagrecimento insisto na mama a vertente do carinho do afeto da docilidade não perder a ternura não dar um nó no seu afeto sufocando sua qualidade amorosa falei do choquinho nos outros quando você não põe sua energia nódulo na mama é um nó dado na vida afetiva no escancarar do amor do sentimento do carinho coloque isso no relacionamento que fará toda a diferença e você vai perceber como as coisas mudam intensamente a Renata ela diz assim bom dia Val Capelli por gentileza gostaria de saber as causas metafísicas ligadas ao atraso na fala meu filho completa 3 anos no mês que vem 3 anos já deveria estar realmente com essa já com a a fala já bem desenvolvido e ainda não fala nenhuma palavra apenas sílabas soltas contudo entende tudo que falamos com ele e se faz entender perfeitamente por gesto quando pergunto se ele quer falar ele balança a cabeça num gesto negativo adora assistir o seu programa ela diz meu melhor abraço pra você a fala é a execução é a exteriorização então seu filho não nasce muito disposto a se expor a se manifestar agora vamos entender o seguinte fonoaudiologia é fundamental pra isso pra realmente fazer exercícios e trabalhar com fono é ótimo a terapia também quando ele começar lá pelos seus 7, 8 anos comece a fazer um trabalho 10 anos comece uma ludoterapia tem psicólogos especializados com a criança porque ele tem ele traz uma condição emocional de indisposição na sua manifestação uma indisposição profundamente arraigada já nasce indisposto a se manifestar a se colocar e essa disposição a se manifestar faz com que a pessoa se frustre não seja realizada e não interaja na vida amanhã vai ser um adulto e não vai ter esse potencial de exteriorização alto lá é aquela nós sabemos até que pra prosperidade é necessário aquele gás em dizer o que você é capaz o que você realizou executando o seu talento quando o tema é prosperidade a gente fala assim tem que até usar a filosofia da galinha quando põe ovo ela bota ela canta quando bota ovo cantar ou seja quando realiza uma obra falar manifestar dizer em alto e bom som do que sou capaz e quais foram as obras que eu realizei isso é fundamental pra realização pra resposta como prosperidade e se há uma dificuldade na fala logo de criança ainda pequena é uma tendência muito evidente de que a pessoa não traz habilidade sim dificuldade na sua expressão vamos falar um pouco de cromoterapia utiliza o laranja o laranja pega uma lâmpada laranja você pode fazer assim pega uma lâmpada laranja e coloque no ambiente onde ele está de frente pra ele ou próximo ao local onde ele está brincando o laranja desabrocha o laranja desenvolve desprende a pessoa libera ela e é uma cor maravilhosa não precisa ter a lanterna de cromoterapia como essa que cada clique você tem uma cor você pode pegar uma lâmpada laranja adaptar no soquete num abajur e deixar durante um período pra que ela haja sobre o emocional e físico da pessoa é a cromoterapia alexandra alexandra gaviello val por que infecção urinária porque você tem muita coisa alexandra guardada no relacionamento no envolvimento afetivo muitas coisas que invadiram sua felicidade amorosa sua relação dentro de casa e eis que você sofre de novo essa intervenção toda vez que eu começo uma relação eu tenho guardado uma coisa de que você é infeliz de que vai acontecer algo ruim de que as coisas não vão andar bem seja uma relação amorosa seja uma relação familiar com as pessoas mais caras a você uma profunda amizade um ente querido ou mesmo uma convivência uma parceria então alexandra dispose de todas essas coisas guardadas libere isso tudo porque não vale a pena você guardar coisas que não ajudam ao contrário atrapalha a sua felicidade e lembrando cromoterapicamente que para infecção indicamos o violeta é uma lâmpada que você aplica na região urinária nos rins nas costas ou pode tomar água solarizada você faz assim vai numa papelaria compra papel celofane violeta põe várias dobras do violeta e encapsula uma garrafa de vidro transparente branca encapsulada ou seja envolvida com o celofane violeta deixa o sol de duas quatro horas até o dia inteiro não tem problema e depois tome aquela água pode até deixar na geladeira pode deixar fresquinha na pia ao tomar a água solarizada o corpo vai receber energia que estimula o sistema imunológico favorece energeticamente na sua imunidade então para qualquer tipo de infecção água solarizada violeta e a Silvana Oliveira querida Silvana tudo bem está ao vivo acompanhando a gente pelo Facebook como se explica nódulos na tireoide bócio pois é um nó muito grande na nossa manifestação no sentido de transferir no meio o nosso potencial quando eu falei do sobrepeso da obesidade dificuldade para emagrecer a tireoide é uma glândula importante para isso e ela faz a transição de dentro para fora quando minhas aspirações encontram na vida possibilidade de eu executar você não tem uma aspiração para hoje você não tem uma vontade para realizar hoje não tem coisas aí dentro guardadas que você pode manifestar você não manifesta você guarda o metabolismo reserva tecido adiposo quando você sente um nó na garganta uma coisa presa uma força gritando dentro de você e nem um pio você dando é o bócio é algo assim que está fervendo na vontade e escasso na execução e aí você tem o volume aumentado na glândula da tireoide fisicamente fisiologicamente há um estímulo da hipófise sobre a tireoide por meio do hormônio TSH porque não há uma eficiência na produção das tiroxinas T3, T4 por conta da tireoide isso é fisicamente metafisicamente seu desejo vontade seus planos não tem vazão não são viabilizados na prática e o nó muito grande é estrangulado nessa ponte de contato entre dentro e fora no pescoço energeticamente e aí você tem o bócio e como se ajudar descortina libera pega uma coisa assim abra rasgue com o pescoço pega um velcro assim e tira descola desgruda e aí você vai dar vazão ao potencial Iris Oliveira pelo Facebook Val Capelli Oficial olha só tá ao vivo beijo Iris bom dia poderia falar sobre o problema nos olhos olhos a verdade olha essas coisas não forem como eu aspiro por trás do que tá acontecendo tem algo muito pior essa sua aspiração de verdades que vão ser desconfortáveis que podem ferir verdades que são diferentes de todas as suas vontades porque o olho metafisicamente ele reflete o que como nós lidamos com o que é verdadeiro no fato como o que é real então quando você tem uma questão de não lidar com a realidade não lidar com essas oportunidades todas que a vida oferece de você descobrir a verdade mudar essa verdade ressignificar o fenômeno e ser outra pessoa ou tirar dos outros o melhor então ainda que a verdade é que eles não correspondem a nada você pode tirar deles algo melhor do que eles trazem pra você descortindo a verdade rasgue o véu da inconsciência rasgue o véu da situação mais eu diria assim desconfortável então tá aí Isis olha só e cromoterapicamente a gente fala que é o azul azul índigo você vai pegar o índigo e aplicar na região dos olhos pega uma lâmpada azul reveste ela com bastante azul que ela vai ficar um azul mais encorpado é o índigo pra ser aplicado na região dos olhos e olha isso é cromoterapia esse livro sensacional que fala das cores e pra você descobrir o segredo das cores cromoterapia comigo Val Capelli é uma obra sensacional que fala sobre esse tema Renata Oliveira ao vivo bom dia Val Capelli gostaria de saber ah que a Renata já respondi sobre o filho dela de 3 anos pegou a resposta no início atraso na fala dele então realmente descortinar todo esse potencial pra que realmente você possa desenvolver o seu conteúdo a Vivian Sales ao vivo também falando sobre imunidade baixíssima você viu o toque Vivian olha só utilize o violeta luz e água solarizada tá seja mesmo ela coloca em criança de 2 anos utiliza isso então um grande abraço a todos vocês vamos ficando por aqui e deixando esse canal aberto pra você realmente acompanhar a gente tô vendo várias perguntas aqui que ficaram para o próximo programa você viu quantas respostas eu dei pra você neste programa compartilhe diga em que parte do programa está falando sobre o que pra pessoa que sofre desse mal e ele fica no youtube no meu canal Val Capelli metafísico e tá lá todas as doenças que eu tratei e é interessante porque essa visão metafísica que foi tratado aqui ajuda a pessoa a mudar o seu padrão emocional energético e metafisicamente ser saudável fico por aqui um grande carinhoso abraço beijo na alma sabe por quê porque você merece ser feliz uma pessoa realizada e de quebra saudável com saúde plena um carinhoso abraço e até a próxima quarta-feira ou todos os dias no site valcapelli.com beijo até mais parabéns